Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Em 77 palavras, venha também participar Conta a sua história com ou sem desafio Lembro que está a decorrer o desafio Rádio Sim Um barbicacho Começa sempre a 10 de cada mês O desafio Rádio Sim, porque a Margarida Não nos deixa só um barbicacho por mês Deixa-nos 3 barbicachos por mês De 10 em 10 dias Mas estão todos ativos Se as pessoas quiserem fazer outros desafios Estão à vontade Aliás, tem sido uma constante ultimamente no blog O que dá uma grande variedade ao blog Porque em vez de as histórias terem todas a mesma estrutura Vamos vendo muitas histórias feitas de muitas maneiras Portanto, estejam à vontade É importante referir o blog da Margarida Se não sabe o endereço, é fácil Num motor qualquer de busca, Google, SAP E afins Escreve 77 palavras E à partida é o primeiro Então se não puserem espaço entre as 77 e as palavras É o primeiro É o primeiro Margarida, que história que nos traz hoje? Pronto, então hoje trago uma história minha Ah, que bem, Bressal Pois, mas é uma história É uma história Pronto, não sei se vai gostar Nós vamos ver Ai meu Deus Então, era o desafio 13 E então eu pensei 13 O desafio era Tinha que acabar Que mais poderia esperar De uma sexta-feira 13 Era barata E este era barata Podia ter a interpretação Que se quisesse E houve quem arranjasse coisas em saldos Eu não Ora bem, então escrevi assim Sempre ouvir a dizer Muita coisa acerca das sextas-feiras 13 Nunca ligar a isso Gostava de fazer a sua vida Independente de boatos e palermissos Sempre se dera bem com essa indiferença Contudo, ao ver-se naquela prume Desconfiou Então não for encurralada Entre a vassoura e o canto da cozinha Por mãos que denunciavam Um ódio de morte Se fosse por boleta Ou a visto conta Pois Mas sente como era Que mais poderia esperar De uma sexta-feira 13 Era barata Ah, gosto E portanto, depois ouve-se aquele sonzinho Exatamente Especial Ai, que esta hora deve estar Muita gente já a arrepiar-se Com o que quiser fazer Mas também há muita gente Com fobia de gafanhotos E eu não fazia ideia E eu escrevo tantas vezes Com gafanhotos nas minhas histórias E às vezes chego às escolas E quando estou a contar uma história de gafanhotos Há umas professoras que se arrepiam Eu não tenho fobia de gafanhotos Mas não gosto de vê-los à minha frente É? Não é fobia Perdi um bocadinho a fobia Numa peregrinação que fiz a pé a Fátima Porque estava tão cansada Que eu já deixava os gafanhotos Poisarem em cima de mim Foi quase que um tratamento de choque Mas confesso que aqueles assim grandes Gordinhos Mas as baratas eu acho que Ganha Não há ninguém que goste de baratas Assim também é É um bicho nojento É um bicho nojento É um bicho nojento Margarida Tanta bicharada A fechar esta Estes 77 palavras Dava um bom desafio Não dava? O que? A falar de bicharadas Sim, pois podia ser Podíamos agarrar Olha, lá está Mais um bom desafio Dava uma boa ideia Exatamente Podia ser um desafio É um bom barbicacho Exatamente Com o animal que mais se detesta É uma boa Sei lá, tudo ter a ver com o animal Não sei Então tomem nota Margarida, marquemos-nos encontrar amanhã Até amanhã E aí E aí